Você conhece e sabe o que é o Cade Único? O Cadastro Único é um instrumento de coleta de dados para identificação de pessoas e famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social e distribuição de renda. Por meio do Cade Único, é possível acessar, por exemplo, o Bolsa Família, o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência e ao Idoso, entre outros. O cadastro pode ser feito junto ao Centro Prop, CRAS ou Secretaria de Assistência Social mais próximo da sua residência. O Cade Único também é importante para a produção de dados sobre a população em situação de rua, o quantitativo e as suas características, o que é de extrema importância para permitir a implementação de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos dessas pessoas.